Opa, voltamos, hein? Muito obrigado pela sua audiência, meu amigo e minha amiga, senhor, senhora, senhorita, o telespectador que nos acompanha, o pessoal aí pelo site, né, no Brasil e no mundo, acompanhando pelo site www.superitv.com. Eu entrevistei na última segunda-feira o jovem primeiro suplente deputado federal e que se coloca na posição de pré-candidato a prefeito, Euclides Pettersen. E hoje eu estou recebendo aqui ele que é advogado e, além, renomado em governador Valadares no estado de Minas Gerais e em todo o território nacional. Ele também que é político, doutor Mauro Bonfim, que hoje vai bater um papo saudável, tirar dúvidas. Vamos falar sobre essa marca, sobre a Sudene, prestação de contas, eleições, segundo turno e mais um monte de coisa que você, telespectador, vai gostar de ouvir, porque ele tem uma sabedoria muito grande, um conhecimento vasto e vai bater esse papo super especial. Então eu recebo hoje, nessa tarde, o doutor Mauro Bonfim. Muito obrigado, doutor Mauro. Boa tarde, Hércules. Boa tarde a todos vocês. Doutor Mauro Bonfim, você esteve aqui uma vez, batemos um papo especial, né? Pode mandar um abraço especial aí para os telespectadores, saudar as pessoas aí. Bem, nós queremos cumprimentar todas as famílias valadarenses, todos os cidadãos e cidadãs dessa terra que nos últimos meses estão vivendo dias terríveis, dias amargos com essa tragédia ambiental que assassinou o Rio Doce, realmente mudou a rotina da vida das pessoas e a população precisa continuar atenta. Nós precisamos fazer uma vigília cívica, porque às vezes nós estamos tendo um certo vício da informação desencontrada. E pelo último Fórum Econômico Mundial, a informação desencontrada é um dos males da humanidade hoje. Então vamos saber, precisar as informações. Às vezes nós estamos aí no WhatsApp, no Facebook e deixamos de selecionar a verdadeira informação. Então isso é muito importante. O país está vivendo uma espécie de frouxidão moral e nós não podemos ficar nessa amnésia coletiva. O povo tem que estar em vigília cívica nas ruas, como aconteceu naquelas últimas manifestações. E se isso não acontecer, realmente essa grave crise institucional que estamos vivendo, talvez a maior da República e a maior do Império. Porque nós tivemos a Guerra do Paraguai, nós tivemos a Inconfidência Mineira, nós tivemos o impasse do impeachment do Colo, o suicídio do Getúlio Vargas, a renúncia do Jânio Quadros. Mas nós estamos vivendo um nó, um nó institucional, onde as maiores autoridades da República estão atoladas na corrupção, atoladas na lama da corrupção. E hoje estamos vivendo, lamentavelmente, a ditadura do Supremo Tribunal Federal. Nós já tivemos a ditadura militar, hoje temos a ditadura do Supremo. O país inteiro está aguardando a política e a economia dependendo do Supremo, que jogou tudo para depois do recesso e depois do Carnaval. Então, a questão do impeachment, a questão do Eduardo Cunha, será afastada ou não da presidência da Câmara. O TSE, que vai julgar a legitimidade das eleições da chapa Dilma e Michel Temer, numa ação do abuso do poder econômico feita pelo PSDB. Enfim, tudo ficou para depois do Carnaval. E tomara que tudo não acabe novamente em samba, futebol, Carnaval e Olimpíada, que vamos viver em 2016. Aí, já começou com as suas palavras sábias de conhecimento, doutor Mauro Bonfim. Doutor Mauro Bonfim, já que você já falou que o Rio Doce foi assassinado. Você entrou no ar? Por que é que você entrou? Não, eu ingressei como cidadão, eu ingressei como cidadão e eleitor valadarense. Eu ingressei com a ação popular, que está na sétima vara cívico, e espero do Poder Judiciário de Valadares maior agilidade no exame dessa ação popular, da qual fui autor, onde o pedido que nós fizemos é um pedido de caráter coletivo para que a Samarco, e não a Samarco isoladamente, porque o que está acontecendo? Tem inúmeras ações contra a Samarco, ações de bloqueio de dinheiro, a Samarco tem um corpo jurídico e ela tem bala na agulha, tem poder para pagar as maiores bancas de advocacia do país, ela tem conseguido reverter liminares, e, aliás, a Samarco até tem feito um escárnio com a Justiça, que ela não está descumprindo liminares. E o interessante dessa situação é que a Samarco hoje parece que é a vítima da tragédia. No dia da tragédia, pasmem, o presidente da Samarco foi a cena do crime, dominar a cena do crime, tendo ao seu lado o governador do Estado, onde ele dá entrevista e hoje a empresa quer solidariedade. Enfim, mas acredito que a Samarco, nessa história aí, não há também essa pretensão de ir só bloqueando o dinheiro, o dinheiro porque ela é a galinha de ovos de ouro. Nós temos que chamar no processo a Vale do Rio Doce, a BHP Rio, que é a grande australiana dessa hold de empresas aí, que faturou quase que 7 bilhões de reais de lucro em 2015. Enfim, a Samarco e a Vale do Rio Doce como corresponsável, nessa nossa ação, estamos pleiteando que ela construa uma adutora definitiva em Valadares. Nós não podemos ficar apenas à mercê da captação da água do Rio Doce. Apesar do esforço do SAI, apesar do esforço das autoridades municipais, que nós reconhecemos, mas captar apenas a água do Rio Doce não é uma solução para a cidade. Nós temos uma metrópole de 300 mil habitantes, nós precisamos de uma outra fonte de captação. E a água do Rio Suaçuí, Suaçuí Grande, Suaçuí Pequeno, ela vem praticamente pela força da gravidade ao longo da linha férrea. Então, chamamos a Vale do Rio Doce, que tem know-how para dentro de 120 dias, se houver uma determinação judicial, de construir uma adutora para tranquilizar as pessoas, esses 300 mil habitantes dessa cidade, que a água que está caindo em suas caixas d'águas é potável absolutamente, sem risco algum de dúvida, para o consumo humano. A Samar já distribuiu ao governador Valadares, desde essa determinação judicial, mais de 40 milhões de litros de água mineral. Com esse dinheiro, dava para começar a fazer isso aí, não dava não? Perfeitamente. O que está acontecendo? Tudo que a Tabaco está fazendo, qualquer um galão de água mineral que ela colocar aqui, ela vai prestar contas lá no processo, no Tribunal de Justiça, colocando isso na conta dos custos das compensações financeiras que ela está fazendo. Mas isso não basta, é paliativo, precisamos. E aí temos que chamar a companhia Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce tem know-how para isso, não a Samar, talvez, mas a Vale domina essa infraestrutura de tecnologia, ela tem recursos, equipamentos para rapidamente construir uma adutora definitiva. Nós vamos ficar à mercê da captação do Rio Doce. O Rio Doce já vinha tendo problema dessa poluição ao longo dos anos, do esgoto, dessa poluição aí de indústrias, dos equipamentos, enfim. Precisamos, se não a dragagem do Rio Doce, se não aquela navegabilidade do rio como teve no passado. Você falou comigo que fizeram isso, recuperaram totalmente um rio nos Estados Unidos. Em Londres, o Rio Tamiza. Em Londres, isso. O Rio Tamiza foi totalmente recuperado. Então, precisamos dragar a calha do Rio Doce. O governo gasta tanto, bilhões de recursos aí, esse propinoduto da Petrobras, a corrupção deslavada, por que não dragar o Rio Doce, limpar a calha do rio e, ao mesmo tempo, até que isso aconteça, temos que ter uma adutora definitiva construída para uma segunda fonte de captação. Se o SAAI, ao longo dos anos, não investiu nisso, não estou culpando a atual administração municipal, outros governos também não pensaram nisso, está na hora de solucionar esse problema. A cidade, com isso, vai ganhar essa possibilidade de ter uma adutora, uma segunda fonte de captação e, além de tudo, a perspectiva do reencontro com o seu rio. Eu tive a oportunidade, meu caro Hércules, de fazer um poema em homenagem ao Rio Doce, pela sensibilidade que temos de ter convivido aqui com esse rio. Vou colocar uma imagem do Rio Doce ali, você fala esse poema para nós? Bem, eu agora vou fazer depois a tradução. Era para ter trago... Isso, para fazer o gerador de caracteres aqui. Porque, realmente, sob esse leito do Rio Doce, e Valadares tem sofrido, ao longo dos tempos, de ser uma cidade esquecida pelas autoridades federais, pelas autoridades estaduais. Aqui, desde o Brasil Colônia, desde a chegada de Dom Jouceço, passou a ser área proibida. Os chamados sertões do leste. Aqui não poderia o diamante, o ouro, passar por aqui para caminho da Bahia do Nordeste. Eles destruíram a antiga ferrovia Araçuaí, Bahia, que era Minas Bahia, que era a estrada de ferro que ligava até Caravelas. Enfim, essa cidade... E veio o ministro do Planejamento aí dizer, Valadares não precisa de nada, Valadares é rica, tem a CELIPA, tem os de Minas. É o problema de sermos zona metalúrgica do Rio Doce. Estarmos na região do Vale do Aço. Por isso, e aqui um parênteses, meu caro Hércules, que um grupo de abnegados cidadãos, valadareses e cidadãs, estão empenhados aí nessa luta da Sudene, ou da criação de uma companhia, uma codevária, uma empresa específica de tratamento tributário diferenciado. Porque o empreendedor hoje, o investidor, ele só investe se houver tributação zero, oferta de energia, que é um problema também que temos, temos que investir nas termoelétricas, na energia eólica, e até na energia solar, porque somos uma cidade tropical, que faz sol praticamente 365 dias por ano. E também a questão da mobilidade do transporte. Lamentavelmente, a BR-381 está parada, duplicação parada, porque a conta das pedaladas fiscais, do propinoduto da Petrobras, nós estamos pagando. Os túneis ali perto de Antônio Dias, do Vale do Aço, tudo paralisado, as obras paralisadas, empresas envolvidas em corrupção. Enfim, é um quadro lamentável de abandono do geodesenvolvimento estratégico da nossa cidade. Por isso que temos que bater pesado num projeto de lei complementar que o Espírito Santo, muito espertamente, através do ex-governador, ex-senador Gerson Camata, na madrugada de articulações do Congresso, conseguiu inserir Barro do São Francisco, os municípios ali do Norte do Espírito Santo. E nós, nós não temos tratamento tributário diferenciado, então não há perspectiva de desenvolvimento para a nossa terra e a favor da nossa gente. O ex-prefeito de Mantena, de Mantena, ele, prefeito de Mantena, e todas as indústrias, as fábricas dele, os negócios dele eram em Barro de São Francisco. Eu conheço, Maurício Toledo, é um grande investidor do granito. Nós temos uma das maiores reservas de granito aqui ao longo da região de Mendes Pimentel, de Itabirinha, ao longo desse corredor perto do Conselheiro Pena. Reservas de granito maravilhosos, granitos até raros, que na Itália, nos países da Europa, tem uma valorização. E hoje temos lapidação de alto nível, que não fica devendo nada aos países europeus, ali na região de Barro de São Francisco, onde o próprio Maurício Toledo e outros... Correu para lá porque lá era da Sudene. Porque lá, a área da Sudene, IPI zero, tributação zero, o investidor vai onde tem tributo atrativo e oferta de energia, de tratamento tributário diferenciado. É o que precisamos. E por isso, viu, meu caro Ecos, eu quero fazer um apelo aos pré-candidatos da prefeita da cidade. Será que seria a hora de antecipar o processo sucessório de Valadás, um momento de sofrimento do nosso povo? Ou, primeiro, conversarmos sobre esse planejamento, essa questão da cidade sustentável, essa questão de lutar bravamente, de maneira aguerrida, com um grupo de pessoas, de homens e mulheres de boa vontade, para irmos à Brasília, articular com a bancada do Congresso Nacional, ou até mesmo uma medida provisória. Porque o que está acontecendo nesse país? O Congresso não está legislando porcaria nenhuma. O Supremo Tribunal está fazendo lei. Olá, na trilha, Raul. E o Executivo está fazendo lei por medida provisória. Então, é um país de paradoxo. O judiciário que deveria julgar está interferindo em tudo. Hoje nós temos a ditadura do Supremo Tribunal. O país está parado. A economia está parada, aguardando o Supremo Tribunal Federal. A Presidente da República está legislando por medida provisória. E agora, em dezembro, saiu uma do acordo de leniência das empresas. Seria a delação premiada das empreiteiras e vai salvar muita gente nessa história aí. Pessoas condenadas vão ficar um ano praticamente presas. Temos que tomar cuidado com a delação premiada. Porque o sujeito condenado a 14 anos ficar um ano na prisão porque fez delação premiada. E agora tem um empreiteiro que o patrimônio dele subiu em 2003, que era 500 mil reais. Hoje está em 500 milhões. E é um dos delatores aí. Quer dizer, o país das delações, dos acordos de leniência. Eu creio que a medida provisória hoje ela tem força de lei e uma canetada do Presidente da República. Então, se houver vontade política, infelizmente, a atual Presidente da República, que é o meu desabafo, ela não tem apreço por Minas Gerais. Ela só nasceu aqui em Minas. Mas ela é uma gaucheira. Ela é metade mineira e metade gaúcha. Mais gaúcha que ela preferiu passar o final de ano lá no Rio Grande do Sul. Mauro, nós participamos desse grupo dos articuladores. Até fizemos essa reunião que, infelizmente, você não pôde comparecer. Acho que estava um compromisso em outra cidade, né? O seu nome foi muito bem citado lá pelo Mauro Bonfim, pelo Zé Altino Machado e tantas outras pessoas que falaram. Deixa eu até falar o nome dessas pessoas aqui que sempre nos acompanham. É o André Diniz, o André Merlo, o Antônio Fernandes, nosso amigo Bruno, a Brune que está no grupo, mas nunca deu um oi, o vereador Chiquinho, o David, que é o baiano, que trabalha nas articulações do André Merlo, o deputado Eros Biondini que está nos acompanhando agora, tinha mandado aqui uma mensagem. Muito obrigado, viu, Eros Biondini. Edivaldo Soares Filho, Edivaldo Soares Pai, Euclides Pettersen, Flamarion, Gilson Terra, Jackson da Óbvio, João Emílio, Júlio Salles, Leonardo Monteiro, Marcos Fraga, Marcos Sampaio, você, o Mauro Bonfim, a Meirinha do Cisdoce, nosso amigo, Nassi Belal, Pedro Venâncio, Renato Fraga, Ricardo Sussão, Rosiane Ezevedo da Fieng, Celê Milhéu, Tanner Diniz, Tony Diniz, Zé Otino Machado e o deputado Caio Nácio. O que Valadares vai ganhar para o povo, o povão entender agora, Mauro, se Valadares conseguir e quais são as maiores dificuldades de Valadares estar na área da Sudene? Bem, o primeiro, o ganho do povo é significativo, o ganho de você, telespectador que me ouve. Não estamos vivendo altas taxas de desemprego, o desemprego hoje está em 7,9%. Os mesmos níveis da maior crise mundial que teve nos últimos anos foi em 2003. Então, você que não tem emprego, você cidadão, cidadão valadares, precisa de emprego. Como que vamos gerar emprego para a cidade? Gerar emprego é gerar renda. O comércio gira, todo pequeno, micro, pequena empresa fatura mais, vende mais, gera mais emprego. É atrair investimento para a cidade. Para atrair investimento temos que ter um tratamento diferenciado. Valadares é a região de fronteira. Por que que ali embaixo o Guandu, que é no quintal de Aimorés, aqui no Médio Rio Doce, está na Sudene e nós nos estamos. E aqui, meu caro Hércules, é esse grupo maravilhoso que eu quero parabenizar. São homens e mulheres de boa vontade pensando no desenvolvimento da cidade. TV, tem PSDB lá, tem PT, tem tal, é suprapartidário. Tem o Mauro que está hoje em qual partido, Mauro? Claro, eu estou no PML conversando com a rede, conversando com diversos partidos aí. Enfim, é um movimento suprapartidário, não tem, o problema de Valadares é paternidade DNA. Todo mundo conhece o nome. Ah, eu quero ser o meu DNA, eu quero ser paternidade. Ah, se o PT fez, eu sou do PSDB, eu não quero isso mais não, porque é o PT que fez, se é o PSDB que fez, eu não quero. Então, vamos acabar com essa paternidade DNA. Essa palhaçada, né? É, a verdade é essa. Que o povo que acaba tomando, perdendo. Então, temos que realmente, por isso que eu digo, talvez é uma atitude mais cívica e patriótica, nós, ao invés de acelerar a precipitação do processo das eleições, do processo sucessório, porque temos tempo para isso, teremos uma campanha só de 40 dias, que vai começar lá em agosto, nós deveríamos primeiro debruçar e repensar as perspectivas de desenvolvimento da cidade. Não é até aproveitando essa tragédia ambiental. Valadares, como eu disse, já vem sendo esquecida desde que Dom João VI chegou ao Brasil. A Corte de Portugal chegou aqui em 1808, aqui foi decretada guerra aos índios Botocudo. Zeltino, acho que já falou sobre isso aqui, com muita propriedade, que ele é um estudioso também dessa matéria. Foi decretada a guerra justa aos índios e para que o diamante, o ouro, as pedras preciosas não passassem em direção ao Nordeste, fecharam as fronteiras da nossa região e também imaginaram que nunca mais podia o desenvolvimento chegar aqui. A BR-381 só ia chegar até Belo Oriente, precisou de muita luta para que o edital ampliasse até Valadares, mas também as obras estão paralisadas. Nenhum empresário investe na região sem energia, oferta de energia, o transporte mais do que nunca o tratamento tributário. A tributação zero e aí a área da Sudene proporciona isso, que não dê o nome Sudene, mas que cria aqui uma Condevale, uma companhia de desenvolvimento para o Vale do Rio Doce, onde Valadares é a metrópole que reina absoluta sobre 42 municípios aqui do Médio Rio Doce. Mauro Mofim, deixa eu... Algumas pessoas mandaram algumas mensagens aqui, deixa eu... A pessoa mandou aqui um vazamento há três dias lá na rua Piauí, Esquina Cormir, de Sequeira, Rua Antiga 7, Bairro de Luz, vou lá gravar, tá bom? Pode ficar tranquilo que eu vou gravar uma matéria aí para vocês aí, tá joia? Pode contar comigo, essa massa, esse povão que nos acompanha aqui. Meu amigo Albino de Oliveira ligado com a gente, o José Deque, alô José Deque, a Maria Geraldo, estou ligadinho, um grande abraço para você e para o seu entrevistado. Aparenta ser uma pessoa muito inteligente. Obrigado, minha amiga Maria Geralda. A Cleusana, esposa do meu amigo Guiar Júnior, da Concambi, é o conselho que cuida das associações comunitárias em Governador Valadares. do Flavinho, do Bairro Grande do Queza. Deixa eu ver essa pergunta aqui. Deixa eu ver se eu acho que quem mandou uma pergunta aqui. Chegou muita pergunta. É questão eleitoral? É questão eleitoral. Vamos entrar aqui nessa... Isso. Ah, tá. Tudo bem. Com apenas 45 dias de campanha, como ficará as prestações de contas? A campanha que antes era feita, feitas em agosto e setembro do ano eleitoral. Eu digo as parciais. O candidato, Mauro, que não prestou contas, vai conseguir registrar sua candidatura? E quais situações um mandatário poderá mudar de partido sem perder o mandato? Comente as novas regras e prazos para o vereador e suplente, bem como os deputados e suplentes. Bem, nós vamos explicar. Aquele candidato que nas últimas eleições não prestou contas, ou seja, não apresentou as contas da sua candidatura como vereador ou candidato a prefeito, a vice-prefeito, nas eleições de 2012, fica fora da disputa. Está fora. Está fora por quê? Isso não é ineligibilidade, isso não é condição de elegibilidade, isso é condição de registro. Porque quem não tiver quitação eleitoral, é um documento que chama certidão de quitação eleitoral, que a justiça eleitoral vai exigir no momento do registro, esse não pode. Agora, há uma diferença. O candidato que prestou as contas regularmente e cujas contas foram rejeitadas, ainda que rejeitadas, parcial ou totalmente, este pode ser candidato. Então, a punição é para quem não apresentou as contas de modo algum. Aquele que apresentou mesmo as contas rejeitadas poderá ser candidato. E se foi eleito? Não é se aceitou o registro? Não, após a eleição, após a eleição, o prazo para a prestação de contas dessa eleição será dia 2 de novembro. Fiquem atentos para esse prazo. Porque a eleição é 2 de outubro. Então, são 30 dias para a prestação de contas global. Agora, qual o aspecto interessante da mudança dessa lei? É que, com o fim das doações de empresas, e aí foi um avanço, porque, na verdade, essas operações todas da Polícia Federal, Lava Jato, Acrônimo e outras, é em razão de empresas que financiam os governadores, os deputados, e depois vão lá cobrar a conta em forma de licitação fraudulenta. Então, prestem bem atenção. Com o fim das doações das empresas, a pessoa física, o cidadão comum ou cidadã, pode doar até 10% do seu rendimento bruto do ano passado. Só que o candidato ao receber essa doação, ele tem 3 dias, 72 horas para disponibilizar na internet. Então, vai ser uma prestação de contas permanente e não apenas as parciais de agosto e setembro. Então, se eu recebo uma doação de um meu parente, de um meu amigo, eu tenho 72 horas para colocá-la na internet no programa da Justiça Eleitoral. Isso será muito bem fiscalizado e é um avanço para que o eleitor conheça quem está doando, quem está financiando a campanha dos candidatos. Agora, será uma campanha praticamente de 45 ou até 30 dias porque o CNPJ, a conta bancária, os documentos burocráticos para o início efetivo da campanha, eles vão atrasar um pouco. Então, é uma campanha relâmpago e com uma novidade que a lei permite a pré-campanha. O que é a pré-campanha? O sujeito pode fazer um churrasco no meio da rua oferecendo bebida e comida de graça, mas ele pode agora, na internet, nas redes sociais, nas reuniões, nas chamadas reuniões internas com as comunidades, apresentar a sua plataforma, sua proposta, suas metas, a sua visão política, propositiva sobre a sua plataforma de campanha. Isso será permitido. O problema, meu caro Hércules, é que os nossos candidatos, eles sempre caem na tentação perigosa de fazer aquilo que é proibido. Aquilo que é permitido é difícil fazer, por incrível que pareça. Então, vamos prestar atenção naquilo que é permitido pela lei eleitoral. O José Deque está ligado com a gente em Belo Horizonte, foi levar o filho dele para jogar no América Mineiro. Um abraço, José Deque. É o Valtinho, meu amigo Valtinho, que eu apresento o programa Camisa 2. Estou ligado aqui no Granduquesa, meu guerreiro. Grande abraço, meu amigo Valtinho, cruzarense, aquele abraço, tá bom? Um abraço bem especial para você. O Canuto da TV Rondônia, assistindo a gente lá em Rondônia, você sempre levando pessoas que grandecem o Veracidade. Um abraço aí, estamos ligados. Felipe Almeida do Centro, um abraço, Felipe Almeida, muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Mauro, o Valtinho falou que ele é galo, o galo ganhou ontem do Choc 04, né? Aumenta a trilha para mim, fazendo favor, meu amigo Milhouse, eu estive conversando ontem, 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 com o vereador José Ederlan. José Ederlan foi eleito pelo PPS, por uma chapa que vocês ajudaram a montar, e o José Ederlan, dentro da sua caminhonete, eu do lado de fora, ele falou assim, o Mauro Bonfim entregou o PPS na mão do Rui Moreira sem consultar o grupo. Bem, eu lamento muito se ele tenha feito tal afirmação, e até mesmo quero que o vereador José Ederlan faça o exame de consciência, que se ele se lembrar bem, ele foi voto vencido numa plenária do partido, e chamo a minha responsabilidade de ter coordenado esse processo. Nós lançamos chapa própria, talvez uma chapa até inédita em Valadares, foram 32 nomes, do quais você participou muito bem votado, afinal, com o número de mulheres, 32 candidatos, entre eles, candidatos e candidatas, que fizeram um desempenho extraordinário. Quase elegemos dois vereadores fazendo o quociente eleitoral sozinho, descolado de outras coligações. Até me indagaram, mas é um risco o PPS sair sozinho à época. E em razão disso é que o senhor José Idelã foi eleito. Ora, se ele tivesse optado talvez por uma coligação com o PSDB, como era o desejo dele, aliás, o PSDB foi o último colocado nas eleições de 2012, só não perdeu para o candidato Jó, que merece o nosso respeito, mas aí o José Idelã nem teria sido eleito. Então ele e o saudoso Rosberi foram votos vencidos, porque eles queriam coligar com o doutor Augusto Barbosa, que é um nome que eu respeito, meu amigo, uma pessoa que merece o nosso respeito, mas a maioria do partido optou pela candidatura do doutor Rui à época, que estava em primeiro lugar nas pesquisas. Depois ele foi ultrapassado na reta final pelo André Mello, que teve um excelente desempenho, mas o doutor Rui estava em primeiro lugar e não é verdade, José Idelã, que eu tenha feito isso isoladamente. Foi uma plenária do partido, democraticamente, com as presenças, aliás, de doutor Rui Moreira de um lado e Augusto Barbosa de outro. E ali a maioria do colegiado, como sempre fiz questão de fazer. É uma escola democrática que nós fizemos à época, onde a média ponderada das opiniões dos filiados prevaleceria. Então a maioria optou, não foi o Mauro Bonfim isoladamente, a maioria optou pela candidatura do doutor Rui à época. Mauro Bonfim, outra pergunta aqui agora. Nós estamos recebendo algumas denúncias aqui no programa e veio até algumas pessoas me procurando aqui com papéis na mão e eu, no calor da emoção, quase que eu entro aqui e falo, é fulano de tal, é isso. Aí eu parei, respirei e falei, vai ao fórum, faça essa denúncia direitinho, formalize, aí depois vem cá. Denúncia que tem um determinado vereador e governador Valadares que está com maracotaia e vendendo no área verde. Eu não posso citar o nome porque ainda a denúncia não foi formalizada, não vou cair numa furada dessa, né, que eu não sou bobo. O que pode acontecer com esse vereador? Além do filme dele ficar queimado nas redes sociais, ele não vai ter a reeleição, se for comprovado que ele está fazendo essa maracotaia? Bem, se for comprovado... Vereador de governador Valadares. Se for comprovado, é ato claro de improbidade administrativa. A improbidade administrativa, ela acarreta uma série de penalidades do artigo 12 da lei de improbidade, entre as quais a perda da função pública, a suspensão de direitos políticos por até 10 anos, a máxima na improbidade, e além do pagamento de multa civil. E há uma lei federal do Estatuto das Cidades que rege o plano diretor que áreas verdes, áreas ambientais, elas não podem ser negociadas absolutamente. São áreas de proteção do Estatuto das Cidades e mesmo se houvesse uma lei municipal aprovando, existem sérias restrições quanto a ocupação ou a alienação, ou a venda ou a cessão de uso de particulares sobre áreas verdes. Isso é regido por lei federal e poderá acarretar ato de improbidade além de crime contra a administração pública regido pelo decreto Lei 201 e pelo Código Penal. Doutor Mauro Bonfim, advogado, político, daqui a pouco eu leio todas as mensagens que estão chegando aqui. Eu vou tomar um café com o doutor Mauro Bonfim e logo na sequência eu volto falando com ele acerca da campanha do Edivaldo Soares, se ele deve permanecer no PMDB ou não, André Merlo no PSDB, porque já é o ano das eleições já. O Mauro, se ele vai ficar definitivamente em governador Valadares, vai participar do processo eleitoral em governador Valadares, se vai colocar o nome dele à disposição, se vai coordenar a campanha de alguém, o que vai fazer. Vamos falar do André Merlo, do Euclides, Ricardo Assunção, enfim. Então em nome da Frigo Leste e da Chácaras Miura eu vou para o primeiro intervalo comercial e logo na sequência eu já volto falando sobre tudo isso com o doutor Mauro Bonfim que está dando aqui um show de informações para você telespectador que merece isso e muito mais. Meu amigo Milhaus, intervalo comercial 1 minuto e 30 segundos e eu volto já. Voltamos na aberta ao lado do meu amigo doutor Mauro Bonfim. Mauro Bonfim, gente boa, eu quero mandar um abraço especial para o Zé Otino Machado. Se ele não estiver assistindo agora na segunda edição, ele está assistindo que nós reprisamos o programa às 17 horas e lembrando que esse programa você acompanha ele completo na internet, no YouTube. Milhaus, coloca para a gente aqui o YouTube aqui do nosso programa, o nosso canal que a pessoa vê o programa completo depois, trechos do programa. Coloca aí para a gente, é isso aí, acompanha alguns trechos do programa pelo nosso canal no YouTube. Rodrigo Superi TV, todos os entrevistados você assiste, inclusive daqui a pouquinho do Mauro Bonfim de Avaistada. O secretário-geral do PPS, Fábio Pézzi, parece que vai se dedicar agora apenas com as chapas de candidatos a vereador do PPS e da rede para lançar 64 nomes abaixo de 900 votos. Fábio Pézzi e um grupo de pré-candidatos a vereador não irá com Marcelo Projecon para o grupo do Hélio Gomes. Atenção, atenção. A outra trilha, Milhaus, fazendo favor. Então quem fica aí rastrando bagaça aí na cidade, falando que está indo para o olho do grupo do Hélio Gomes, o próprio Fábio Pézzi está afirmando aqui que não vai caminhar com o grupo do Hélio Gomes. Os candidatos que estão com ele e o Marcelo da Projecon não vão caminhar com o grupo do Hélio Gomes, com o senhor Eduardo Laje. É aqui, chegou aqui agora. O próprio Fábio que mandou aqui. Vai lá que está contando mentira aqui. O próprio Fábio Pézzi que mandou aqui. Está vendo a fotinha dele aí? Para não falar que é outro que mandou. É o próprio Fábio Pézzi que mandou. Está vendo? Que não vai estar caminhando com o negócio de Hélio Gomes, não. Então vamos parar de convencer o fiado. Fábio Pézzi e um grupo de pré-candidatos a vereador não irá com o Marcelo Projecon para o grupo do HG, que é o grupo do Hélio Gomes. Será que houve um racha político entre Fábio Pézzi e Marcelo da Projecon? O secretário-geral do PPS, Fábio Pézzi, parece que vai se dedicar apenas aos candidatos. Mauro, tem como lançar dois partidos, 64 nomes? Não, não. Porque parece que deve ter havido aí um equívoco. O máximo que se permite na legislação eleitoral é o dobro de vagas. Como nós temos 21 vagas, 21 cadeiras na Câmara de Governador Valadares, permite-se o dobro ou 150% do total de vagas. Então, atingiríamos aí o máximo de 42 candidatos. Agora, essa opção de lançar chapa individualizada ou mesmo uma coligação de dois partidos, faz parte realmente dessa estratégia dos conscientes partidários e eleitorais. O que nós temos que lembrar da novidade, da grande novidade nesse aspecto de cálculo, de se atingir a uma cadeira, ao consciente, é o seguinte. Tradicionalmente, os matemáticos aí das últimas eleições, entre eles, o nosso querido Paulo de Tarso, eles dizem o seguinte, que o quociente eleitoral em Governador Valadares deve ficar em torno de 7 mil a 7.200 votos. Então, a cada grupo de 7.200 votos se elege uma cadeira. Só que, se houver uma coligação, por exemplo, nenhum candidato poderá ter menos de 10% do quociente eleitoral. Se o quociente for 7.200, o mínimo que um candidato pode ter para ser eleito é 720 votos. Então, 700 votos está fora. Isso. Então, não vai ter aquele efeito... Não adianta o presidente do partido chegar aqui, nossa matemática é essa, e se você tiver 700 votos você vai ser eleito, se quiser, então... É, hein? De 720 para cima, que é o 10% do total do quociente. Porque, na verdade, o que era possível na prática ocorrer até então? Algum grupo de partidos, algum agrupamento de partidos, lançaria um nome de puxadores de votos e talvez arrastaria na sobra ou na média... 32 em cada um, duas chapas separadas. Ah, duas chapas separadas. Aí, tudo bem. Ele me corrigiu. É correto. Seria uma vez e meia, 150%, 32. Com mais 32 na outra chapa separada, aí tudo bem, 64 é possível. Bem, mas vamos em frente. O que poderia acontecer é um grupamento de partidos lançar potenciais candidatos votos e eles alcançarem um tal número de votos no quociente eleitoral para arrastar alguém com 600, 650 votos. Isso não é mais possível. Porque a lei colocou uma cláusula de barreira com 10% do total do quociente para fins de chegar a conquistar uma cadeira. No caso, o governador Valandari especificamente. Entendi perfeitamente. Deixa eu mandar um abraço especial para o nosso amigo Simar. Está pedindo um abraço aqui desde cedo. Simar trabalha na fiscalização municipal. Um abraço, meu amigo Simar, e também para a sua mamãe. Como é o nome da mamãe, hein? Acho que é a dona Branca, né? Lá do bairro de São Paulo. Alô, Simar, aquele abraço, hein? Que idade pode respingar, não sei aí, hein, bô. Abre o seu zóio, não, Amaral. Meu amigo Ricardo está acompanhando a gente, que é o Kaká. Está lá no escritório do senhor Hélio Gomes. Alô, Kaká, aquele abraço. Grande Hércules, parabéns pelo programa. Ricardo Peixoto. Alô, Ricardo Peixoto, aquele abraço. Obrigado pela sua audiência, você viu? Ricardo Peixoto acompanhando a gente no programa Veracidade. Mauro Bonfim, as eleições estão aí já. Pode cortar a trilha só um pouquinho, meu Raul. As eleições já estão aí. Os partidos já estão, se articulando, as reuniões já começaram com mais frequência. Quatro anos se passaram muito rápido. Temos aí, André Merlo no PSDB, temos lá o Lucas Coelho, tem a possibilidade do PTB lançar Ricardo Sussão e Euclides Pettersen. Temos o Edivaldo Soares, que não abre mão da sua candidatura. Edivaldo Soares é um pré-candidato ao prefeito em governador Valadares. Temos o grupo do Hélio Gomes, que o Edivaldo Soares está participando desse grupo independente. Temos, quem mais? Quem eu não falei aqui? Temos o Renato Fraga, desses aqui em Valadares, presidente de partido. Temos o Mauro Bonfim, que pode colocar o Sinoma à disposição. O que pode acontecer? Será que se dividir esse tempo de novo, o PT não vai ganhar de novo, não? Bem, nós não podemos partir para esse campo da discussão. Em 2012, a cidade já deveria ter existido o segundo turno. Mas eles trabalharam e levou Eu já fiz essa denúncia aqui, trabalharam, nunca se registraram tanto óbitos na cidade. Os óbitos eram informados de seis e seis meses, passaram a ser informados semanalmente, transferiram pessoas aí para Marilac, para Periquito, para Anac, enfim. E depois, lá no TSE, no TRE, nós obtivemos vitória da nulidade desses títulos que deveriam ter voltado para Valadares. Mas aí já era tarde, a eleição se passou. Eu creio que tudo isso vai desaguar na convenção partidária. Então, eu sei que haverá muita angústia, ansiedade. Por exemplo, se o PMDB tiver dois, três nomes para disputar, isso terá... Fernando Machado, Renato Fraga e Edvaldo Soares. São três excelentes nomes. Três excelentes nomes. Mas isso, qual o fórum adequado para isso? É a convenção. Então, a cada dia, sua agonia em matéria de processo eleitoral. E isso vai ter um tempo do calendário para ser decidido. Eu creio que nós temos duas datas importantes, meu caro Ecos, para que esse timing seja definido. eu não posso aqui fazer exercício de futurologia. Nós teremos 2 de abril, que é a data final das filiações partidárias. É 2 de abril, agora, já? Agora. É o último dia para filiar. Para onde eu vou, Mauro? Pelo amor de Deus, me ajuda, me socorre. Nós vamos conversar para te conduzir para um caminho realmente seguro. Embora, eu costumo dizer que a política brasileira virou um pântano. E nesse pântano, as flores raras existentes têm que ser analisadas com muito cuidado. Enfim, teremos o dia 2 de abril e teremos o dia 15 de julho, que é o prazo das convenções partidárias. Então, note que as convenções eram no mês de junho e passaram a ser para o mês de julho. Então, a convenção, ninguém é candidato sem ser submetido a uma ata da convenção partidária. ou do partido isoladamente ou do grupo de partidos que vão montar a coligação. Então, por hora, são pré-candidatos que estão aí se apresentando e não acredito que a pluralidade de candidatos irá dificultar o quadro ou irá proporcionar para dar a vitória a um a outro. Nós não podemos levar essa discussão para esse campo. Nós temos que ter, sim, vários candidatos no primeiro turno. é a pluralidade, a oxigenação política. O que aconteceu nesse país que eu falei desse estado de frouxidão moral e de amnésia coletiva? Cadê o povo nas ruas desse país? Por que razão? O regime militar matou o surgimento de novas lideranças políticas. Nos últimos anos, nas últimas décadas, não surgiram, não houve no Brasil uma escola de formação de liderança política. E hoje, o que nós temos aí? Há um sujeito oculto na relação das multidões nas ruas. Não há um líder político hoje no país capaz de canalizar a verdadeira o sentimento de ruptura dessa crise institucional. Por isso que nós estamos vivendo esse impasse. Não há alguém, é claro que nós não queremos um salvador da pátria, mas não há um líder. E acredito, vou dizer aqui, nem Aécio Neves, com o perdão da crítica, não vejo na figura do mineiro Aécio Neves que não chega nem muito perto do seu avô, Tancredo Neves, para liderar coisa alguma desse processo. Falta-lhe um pouco de conteúdo programático, conteúdo doutrinário, conteúdo político. É o que eu penso, é a minha opinião pessoal. Nada tenho contra a pessoa dele. Então o país está carente de líderes, está carente de vocação cívica para poder conduzir esse momento de crise institucional. Estamos todos a poder e a mercê do Supremo Tribunal Federal, que tem uma escolha artificial dos seus ministros. Ministro indicado para o presidente da República, isso é uma vergonha nesse país. Seja ele Fernando Henrique, seja Lula, seja Dilma, não estou dizendo que é o atual governo. Nós temos 11 ministros indicados para o presidente da República. Qual seriedade, respeitabilidade, credibilidade que o ministro desse tem para julgar? Agora mesmo o ministro Barroso, o que ele fez? Ele pediu vista, tudo bem, votou anulando o rito adotado pela Câmara dos Deputados, pelo Eduardo Cunha, mas ele, o mínimo que ele poderia ter feito é se dar por suspeito e impedido, porque o pai dele, o escritório da advocacia dele, já se constatou aí, tem contratos com a Eletrobras, empresa do governo federal. Então, se nós temos uma corte de ministro do país que não declara motivo de foro íntimo para julgar, outros foram advogados gerais da União, outros estão vinculados, é preciso ter seriedade nesse país. Nós estamos vivendo realmente uma crise moral grave, uma crise sem precedentes, um nó institucional que nunca vi como modesto e estudioso da história, nem na República Velha, nem no Império e nem na Nova República. É preciso algo ser feito ou se não haverá o quê? Uma salvação geral. Salve o meu que eu salvo o seu e vai salvar a PSDB, vai salvar a PT, vai salvar os presidentes da Câmara, do Senado, todos eles aí enrolados em atos de maracutá e de corrupção. Temos, como eu disse, André Merlo no PSDB, Leonardo Monteiro provavelmente no PT, Edivaldo Soares no PMDB, Renato Fraga, temos o Marcelo da Projecon, tem o grupo do Hélio Gomes. Bem, o segundo turno, os dois turnos é um verdadeiro test-drive. Euclides Pettersen, Ricardo Assunção. Isso, a cidade vai conviver pela primeira vez com algo novo no Senado. Isso é bom para a cidade? É bom para a cidade, porque antes de discutir nomes, eu quero dizer o seguinte, Valadares passa a ser inserida no seleto grupo das oito cidades de Minas Gerais, ou seja, um estado do tamanho geográfico da França, que tem 853 municípios, Apenas oito municípios terão um segundo turno, cidades acima de 200 mil eleitores. E Valadares entra nesse seleto grupo e todos os olhares da geopolítica nacional e estadual estarão voltados para a cidade. Então, isso é um exercício de democracia. Vamos parar com essa hipocrisia de dizer, ah, vão lançar dez candidatos, vai dividir para favorecer PSDB, para favorecer PT, nada disso, temos que oxigenar a vida da cidade. Por isso que eu disse que antes de abrir o debate sucessório, vamos abrir um projeto de desenvolvimento da cidade, da cidade sustentável, na mobilidade urbana da cidade. Hoje, por exemplo, na Holanda, até os advogados aí de terno e gravata, os executivos, e as pessoas, de um modo geral, vão para o trabalho de bicicleta, retiram a fichinha lá na rua, com a bicicleta, com a bike, vai, quer dizer, menos poluição, menos trânsito infernal. Vamos pensar no nosso reencontro com o Rio Doce, recuperar esse Rio Doce. Vamos recuperar essa Ibituruna, essa beleza que Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, premiou essa cidade aqui, com essa montanha monumental, que é a Ibituruna, um dos locais mais aprazíveis e recomendados do voo livre mundial. Vamos recuperar o nosso teatro Atiaia. Eu tive a grata alegria, quando eu era repórter de Ardo e o Doce, de comparecer lá na inauguração, era prefeito Raimundo Rezende, trouxe aqui a Eva Vilma, grande atriz nacional, o Carlos Zara, na inauguração do teatro. A Atiaia, que é um patrimônio cultural. Vamos preservar a memória histórica da cidade, os pioneiros dessa cidade. Enfim, Valadares, é essa metrópole regional, de belezas naturais, de potencialidades tão plenas e que precisa ser despertada. Até aqui, estamos esquecidos, desde as áreas proibidas, desde os sertões do leste do Brasil Colônia, até o passado recente, onde o ministro do Planejamento disse que nada precisaria vir para aqui, não. Temos riqueza. Temos o IDH em desenvolvimento humano, um dos mais baixos do país comparáveis ao norte de Minas, ao Vale do Jequitonha. O IDH, que é a renda per capita do cidadão, do cidadão Valadares, que é baixo. Então, temos que pensar no emprego, na geração de renda, temos que repensar a cidade. E eu faço um convite para todos os pré-candidatos de todos os partidos repensarmos a cidade. Olha, nós já tivemos no passado aqui debates memoráveis na Fade Vale, na Faculdade de Administração do Saldoso Gordinho. Cadê o debate? O debate sumiu, não há debate mais. Nós vivemos aquilo que o Mangabeira falava antigamente, o deserto de homens e ideias. É um deserto de ideias. Você me deu uma boa ideia aqui agora. Vou colocar ali a mesa ali. Organiza um debate. Todos ali e vou trazer todos os pré-candidatos, não só para fazer campanha, para bater um papo sobre a cidade, e o SEJA está convidado já. Claro, temos que ter até a boa educação, o fair play. O que é o fair play? É uma característica da política de Minas. As pessoas têm que fazer a luta das ideias, a esgrima das ideias. Você que vai conduzir para mim, Mauro. Não partir para situações de embate pessoal. Isso é muito... é algo degradante. Eu falei aqui do DNA da paternidade, se a ideia é boa, se o projeto é bom, se uma administração deixou um projeto bom, a administração seguinte deve preservar. Mauro, o pré-candidato a prefeito que já entra com espírito na campanha, o vereador mesmo, tipo assim, já ganhei. O que você fala para esse candidato? Bem, eu falo uma frase extraordinária dos grandes políticos sábios em Minas Gerais que diz o seguinte, eleição e mineração, nada de uma ironia quanto a Samarco, mas eleição e mineração só depois da apuração. Então, quem tiver com essa ideia antecipada do já ganhou, pode realmente dar com os burros na água, porque o voto, mais importante do que o voto, isso aqui é uma experiência, eu faço inúmeras palestras de direito eleitoral, assessoro inúmeras campanhas, já fui experimentado também como candidato duas vezes, eu digo, o voto mais importante do que o voto é a manutenção do voto. O voto tem que cair na urna eletrônica lá até as 17 horas do dia da eleição. E depois que ele cai lá, Égoles, ele vira a urna eletrônica e se transforma, eu digo, numa urna funerária. O voto entra lá dentro e não sai mais. Mauro, o que a pessoa pode fazer nessa campanha? No caso do candidato é vereador, como ficou essa questão aí de carro de som? Isso é lamentável, é lamentável que... É, microfone, eu posso sair com o microfone. Não, no Brasil é o seguinte, eles querem mudar e o Congresso Nacional não tem preparo nenhum para fazer legislação eleitoral, com perdão da crítica. Eles querem amordaçar os candidatos, eles querem proibir tudo. Vou te interromper só para te falar uma coisa. Dá gosto de ouvir o Mauro Bonfim falar. Sabe quem te falou isso agora? proprietário e meu amigo da Rádio Transamérica Rit, seu Alírio Dutra. Obrigado. Que homem, eu tenho alegria e prazer de passar na rua Caio Martins, entrar dentro da Transamérica e tomar um café com o seu Alírio e escutar também a sabedoria dele. Alírio Dutra, para mim, é um dos ícones da comunicação. Essa sua voz cálida que me inspirou no meu início do Rádio Baladarense, junto com grandes nomes como o Humberto de Campos, como o Ademir Cunha, como o Maninho, o Ailton Dias, o Jota Brás, esses nomes todos do rádio, o Edson Galberto. E o Casca Grossa. O Casca Grossa, não poderia... O Osmar Monteiro, que não é do meu tempo, mas que eu já... Mas o Alírio, o Alírio tem uma coisa extraordinária, que ele é avesso ao espetáculo. Ele é um homem discreto, prestou relevantíssimo serviço para o Aladarres, na sua sabedoria silenciosa. Ele sabe se conduzir e tem muito a contribuir ao seu jeito. E é um grande nome da comunicação dessa cidade, uma pessoa que eu admiro e respeito muito. do senhor Alírio Dutra. Fico muito feliz com os comentários dele. Ele é... Dá gosto de ouvir o Mauro Bonfim. O senhor Alírio Dutra, eu assino embaixo aí o que o senhor acabou de falar. Pode concluir. O que pode, o que não pode, carro de som, conflito. Então eu disse que a legislação, ela, naquela intenção de baratear o custo da campanha, que isso é bem-vindo, e de reduzir o tempo da campanha, ela acabou cometendo algo assim de hipocrisia mesmo, como reduzir o tamanho dos cartazes, dos santinhos. Então o que que terá permissão? Os santinhos de sempre, os cartazes, aquele adesivo na parte traseira do veículo, chamado citru, ou cardó, como diz o para-brisa traseiro, os adesivos. Estarão proibidos agora os cavaletes. Então o cavalete não será banido. Está banido. E acho que isso é salutar, porque tinha cidade aí que estava havendo guerra de cavaletes, está atrapalhando até mesmo. Cavaladares deu até medo. O passeio. Para prefeito, deu até medo. E a questão do carro de som, haverá uma redução do que que é a definição de tri elétrico, né? Então nós temos tantos decibéis aí, 2.500 watts. Mas vai poder ter o carro de som? É, o chamado mini tri. E essa locução, como que eu posso ainda sair com o microfone na mão falando? Pode. Pode? Pode, desde que não seja na véspera da eleição. O último ato da campanha é o dia 1º de outubro. Isso que eu queria saber. No último ato da campanha você pode apenas fazer uma passeata, passar o dingozinho, ou uma carreata com o díngulo do candidato sem colocar microfone e mensagens ao vivo ou mesmo gravadas. Apenas o díngulo do candidato. Então isso é uma dúvida até minha mesmo, se começou as eleições. o tamanho das placas que antigamente era 4x4, isso reduziu agora reduziu drasticamente para mini placas apenas. Aquelas placas de 4x2 não vão ser mais permitidas. Não é mais permitida. Ok. O senhor Alírio Dutra me respondeu aqui, falou que já gostava e agora ficou seu fã. Acabou de responder aqui. Perfeito. É, Mauro Mofim, eu mais uma vez quero te agradecer pela sua presença aqui. E o Rolz, à procura da felicidade ao meu amigo Walter, fazendo favor, nessa tarde, super abençoada ao lado do advogado. Tem algo que eu não te perguntei. Não, eles têm me ligado, eles têm me ligado, mandado um e-mail a respeito da questão do IPTU e das taxas de lixo, A cidade está fedendo. Houve, realmente, decretos do Poder Executivo Municipal atualizando monetariamente as taxas e o IPTU. O que nós vamos examinar, e com muito cuidado para que a gente não possa passar algo assodado e precipitado para a população valadarense, é se qualquer decreto desse tiver alterado a planta de valores, porque a última vez que se fez cadastramento imobiliário aqui, salvo um engano, foi na administração do Ronaldo, saudoso Ronaldo Perim. Não houve atualização de plantas de valores ou um profundo recadastramento imobiliário da cidade. Se esses decretos, que realmente o Código Tributário permite que o Poder Executivo atualize monetariamente ao final do ano as taxas e o IPTU. Mas, se houver uma intromissão nos valores da planta do imóvel, aí nós vamos rever e se houver ilegalidade ingressaremos, eu já anuncio já que ingressarei com a ação popular como cidadão pedindo a anulidade desse decreto, caso nós entendamos que houve aí uma maquiagem na correção da unidade padrão fiscal de Valadares em relação ao FIR e em relação ao índice adotado para a correção das taxas do IPTU. Estamos estudando com muito carinho e brevemente daremos uma resposta para toda a população valadaresa. Eu estou lembrando aqui que você foi o primeiro a colocar a carro de som na rua para que Valadares tivesse o segundo turno. Exato. Eu lembro que você fez essa campanha, aquela coisa toda. E até, meu caro Hércules, não havia recursos do PPS na época porque os partidos municipais eles não recebem dinheiro do fundo partidário. Esse fundo partidário nacional é uma farra, porque eles ficam nas mãos do diretório nacional ou do diretório estadual que repassa alguma coisa e é um dinheiro significativo. Nós estamos falando aí de milhões mensais que são repassados pelo partido. dinheiro nosso do contribuinte, mas aqui na ponta o presidente do partido a direção do partido acaba pagando do próprio bolso as atividades os gastos. E na época nós resolvemos lançar uma campanha pelo segundo turno e até tivemos assim uma certa um lado negativo por parte do Partido dos Trabalhadores e do PSDB que não queriam o segundo turno, mas o PPS se insistiu com carros de som, fizemos campanha nas universidades, nas escolas, no jovem do primeiro voto, esse jovem que está antenado aí com o mundo globalizado, com as redes sociais, ele que faz a diferença, então trouxemos praticamente a Câmara Municipal, fez um projeto maravilhoso também de cidadania jovem na época e quase 4 mil jovens vieram pela primeira vez para o cadastro eleitoral como jovem do primeiro voto e vamos continuar estimulando isso para que também não haja uma surpresa de de repente a cidade perder esse lugar cativo e lugar privilegiado do Senado dos oito municípios de Minas Gerais que tem o segundo turno, porque as pessoas vão ocorrendo falecimento, mudança de endereço, mudança de domicílio, para outras cidades e precisamos manter esse cadastro sempre potencialmente significativo com o jovem do primeiro voto, você jovem que ainda não se cadastrou, vá ao cartório eleitoral, leve apenas a conta de luz aí do seu pai, da sua mãe e a sua carteirinha de identidade que você vai fazer o seu cadastro, inclusive agora com a biometria em alguns casos dos jovens que vão se cadastrar ou a identificação biométrica. Aí você estará sendo cidadão e estará exercendo a cidadania plena e isso é muito salutar para a oxigenação desse processo político. Precisamos do jovem também das pessoas, das mulheres, das pessoas da terceira idade, todos aqueles que puderem contribuir. Última pergunta ao doutor Mauro Bonfim que a gente faz essa pergunta, aliás, até meu irmão Rogério Dias, proprietário do jornal Oi Bituruna, locutor, excelentíssima pessoa, radialista, meu irmão que eu amo muito, ele me manda te perguntar assim, Mauro Bonfim, você considera que as eleições no Brasil da maneira como são promovidas e realizadas significa de fato uma democracia? Bem, eu acredito que democracia sim, mas um pouco ainda capenga. Nós vivemos um processo democrático, mas com muitos avanços ainda que precisam ser feitos. Por exemplo, esse sistema, esse modelo político, ele distancia as pessoas da política, ela cria um fosso, um abismo entre política e sociedade, porque nós não temos um sistema de representação puro. A começar que o voto do norte e do nordeste, o voto do sudeste tem o peso de três votos lá do norte e do nordeste, porque os militares para fazer maioria no Congresso criaram senadores biônicos, criaram representações de bancadas fortes no norte e no nordeste para contrabalançar o sul e o sudeste. Então nós vivemos uma crise de representação. O primeiro passo é fazer a verdade real da representação política. O segundo turno vai nessa linha. Outro aspecto é que no Brasil nós não chegamos ainda ao avanço de um cidadão poder se candidatar, como na França, sem estar afiliado a partido. Então, obrigatoriamente, você precisa estar afiliado ao partido. E os partidos nem sempre são confiáveis. Nós temos 40 partidos no Brasil, a maioria deles, com perdão aqui da crítica, que é uma crítica contundente e ferida. É balcão de negócio. São legendas de aluguéis que, lamentavelmente, estão aí negociando, fazendo de tudo de menos um processo democrático. E o legislador, agora, num avanço bom, ele vai distribuir o tempo de televisão em 2016 para os seis maiores partidos. Exatamente para evitar que essas legendas de aluguel possam ser cooptadas para potencializar o tempo de televisão. Então, só os seis maiores partidos vão dividir o tempo de televisão. Isso é péssimo, mas foi uma forma que se encontrou para barrar um pouco esse toma lá, dá cá, essa negociação no Brasil. Agora, poderíamos pensar o quê? na bandeira do parlamentarismo, talvez. Infelizmente, o parlamentarismo, ele tem que ser feito lá no Congresso, porque se fizer um plebiscito, vai haver rolo compressor do governo, dos interessados, como aconteceu no plebiscito do João Goulart e no plebiscito de 91, onde o povo não é obrigado a saber esse sistema de governo. Então, o que é que nós temos que ter no país? Estão falando em impeachment aí. Talvez, o que deveria ter havido é o recol. O que é o recol? É um sistema onde o próprio Congresso Nacional, a população, tem instrumentos para pedir de volta o mandato quando houve descumprimento de promessas. Se a presidenta da República foi eleita e no dia seguinte ela dizia que nem que a vaca tossisse, iria ter aumento de impostos e corte de direitos dos trabalhadores e depois aumentou tudo a energia elétrica, a gasolina, cortou direitos dos trabalhadores, ela deveria sofrer um recol que é um instituto em que se reave o mandato porque houve a quebra da legitimidade popular. Muito bom seria. O parlamentarismo, agora tudo isso, eu quero olhar para essa Câmara aqui só com constituinte exclusiva, meus amigos e minhas amigas. O que é uma constituinte exclusiva? Eu venho pregando isso há cerca de cinco anos nas minhas palestras, nos meus debates políticos. A constituinte exclusiva seria um recrutar cem congressistas com notório saber jurídico, porque ninguém é obrigado a saber de regime de governo, de ter técnica legislativa, isso aí só pessoas experimentadas. Essas pessoas ficariam durante apenas seis meses, teriam mandatos provisórios, ficariam em quarentena para não ter rabo preso com multinacional, nem com banco, nem com grandes conglomerados das empresas, estar imunes a qualquer tipo de influência e criar as reformas. Reforma de governo, talvez o sistema parlamentarista, criaram a reforma tributária, porque se fala em reforma tributária há quantos anos e não sai reforma tributária. O país tem a maior carga tributária do mundo. Enquanto o regulamento do ICM do Japão é numa folha, numa lauda de papel A4, aqui nós temos 87 mil artigos em cada estado da federação. então, por isso, a União não interessa em fazer reforma tributária, porque agora o impostômetro que foi colocado lá na Avenida Paulista em São Paulo bateu o recorde em dezembro agora de 2 trilhões, 2 trilhões de arrecadação que o governo arrecadou imposto do governo federal. Onde está o retorno desse imposto para a sociedade, para o país, para as obras estruturais? temos aí a BR381 parada. Um absurdo. Então, o que está acontecendo com a nossa sociedade? Nós estamos sendo vítimas e estamos acometidos dessa amnésia coletiva, dessa frouxidão moral, onde a gente não vai para a rua ou quer ir para a rua, mas tem um sujeito oculto nessa relação que a gente não entende. Então, está realmente um quadro desolador e com isso as reformas não saem, o país está nessa crise institucional, estamos pagando, a classe média está pagando agora por decreto outra sandice, coisa absurda dessa Presidente da República que é aumentar o imposto de renda, a líquida do imposto de renda por decreto, passar para 37,5%. Isso será um golpe monstruoso na classe média, na classe trabalhadora, porque o Brasil é um dos únicos países do mundo onde taxa renda e não patrimônio. Cadê o imposto das grandes fortunas desse país? Se o Bill Gates chegar aqui no Brasil, ele ficará perplexo, ele é um dos maiores bilionários do mundo e aqui não tem imposto sobre grandes fortunas, não se taxa as grandes fortunas, taxa a renda da classe média, a renda do trabalhador brasileiro. Mauro... É o que eu tinha que considerar nesse seu programa. Muito obrigado. Aqui, ó, eu tenho duas coisas. Mauro Bonfim, abraços da sua prima Betânia Bonfim e da sua tia, doutora Algenir Bonfim. Saudades. Isso, a minha tia, Algenir... São daqui mesmo? Sim, de Valadares, ela foi inspetora de ensino aqui, foi promotora de justiça, aposentada, é uma... É minha tia inspiradora, eu me inspirei muito nela porque é uma mulher culta que domina vários idiomas e a Betânia também, uma prima maravilhosa, então um abraço para a minha tia Algenir e para a Betânia e quando dá do falecimento do meu pai, a minha tia é uma espécie de nossa inspiradora da família, ela que é a nossa baliza pelo tudo que ela representa para nós. Então, carinhosamente, quero um abraço a minha tia, a Betânia e todos os nossos familiares, a família do nosso saudoso Lorival Bonfim que foi o pioneiro na indústria aqui, na antiga Impasa, junto com Milton Queiroz, que hoje é a Santa. Então, nós temos uma boa vivência aqui na cidade, de pioneirismo. Eu gosto de conversar de pessoas como o senhor, Mauro, ser um camarada... É, e o país precisa também aprender a cultuar esses vultos do passado que fizeram a nossa história e que nós temos que... A história, o que é que é? Senão a grande mestra da vida. Nós temos que nos basear nos grandes beneméritos, nos grandes homens e mulheres do passado. Eu estava dizendo aqui, estava falando do Zé Altino, quando a dona Aurita morreu e aquela cerimônia ali da mulher da boca aberta, lembra essa história de luta no tempo da Revolução, na marcha pela família e pela liberdade, que a dona Aurita foi uma das pioneiras. Eu fiz uma crônica homenagem a ela e agora, na nossa oração de saudade a Rio Doce, eu lembro de dona Aurita e de dona Sirena Albergaria, que é viúva, esposa do Raimundo Albergaria, que foi prefeito aqui, quando elas erigiram lá no monumento da Ibituru, na estátua de Nossa Senhora das Graças, aquela santa maravilhosa lá, ela juntamente com a igreja católica, com pessoas, mulheres e pessoas aí do comércio local, fizeram aquela santa lá que abençoa a cidade. Então, é a Ibituruna e a santa vendo lentamente a morte do nosso Rio Doce, agonizando, e a cidade perdida nesse momento de tragédia ambiental, de tantos problemas. Por isso, meu caro Ecos, que eu acho, mais do que debater o processo sucessório, nós temos que repensar o futuro dessa cidade urgentemente. O Ricardo Peixoto, parabéns ao Mauro, não o conheço, ele é presidente do Partido Pátria Livre, não o conheço, mas mostrou muito inteligente, faço o convite para ele vir para o Pátria Livre, parabéns a você, Hércules, e as portas do Pátria Livre estão abertas para você. Obrigado, meu amigo Ricardo Peixoto, meu amigo Rildo do Hospital, acompanhando o programa também, um grande abraço, Rildo do Hospital. Ô, Walter, coloca para mim a procura da felicidade, que eu quero falar algo com o Mauro aqui, para poder a gente encerrar já aqui essa participação do Mauro. Mano, quero ver se você lembra disso aqui, que lembrança que você tem quando fala assim, Rádio Play com Mauro Bonfim na 97. Ah, seu saudoso tempo rádio. 1986. O meu irmão fala assim para você, você me ensinou a treinar locução lendo... Está me ligando uma hora dessa? Misericórdia. Você me ensinou a treinar locução lendo um jornal inteiro, com a caneta na boca. Saudades da época da Mundo Melhor. Verdade. Eu tenho muitas saudades do rádio aqui, dos áureos tempos, e até tenho muito orgulho de ter lançado aqui o primeiro programa do FM Moderno, que dentro daquela linha do Big Boy, da Rádio Mundial, eu criei um programa aqui chamado Flash Dance. Foi aquele primeiro estilo do FM Moderno. E o Rogério Dias era nosso lá, estava iniciando a área para o Mundo Melhor também. E eu lembro que nesse programa tinha um grande produtor que eu sempre admirei, o Aloysio Costa Rosa, produtor musical, o Rubens Martins, grandes produtores. E lá nós convivemos com esse elenco de bons... Rádio Play com Mauro Bonfim. Eita coisa, hein? Eu citei o nome de alguns aqui, Wilson Danilo, J. Braz, Humberto de Campos, Alino Dutra, Paulinho Dutra, de saudosa memória. O Edson Galberto, esse é o nosso ícone. Eu chamo até o Edson de senador, é o nosso senador. Eu gosto muito do Edson. Na hora aqui, mandou aqui. Deixa eu ver se vira. Não vira não, mas você vai ver que é ela. Ah, sim. Ótimo. Família, né? Essa foto foi na Academia Valadares de Letras, quando eu tomei posse aqui, como membro da Academia. Entrando na Academia de Letras. A quem eu agradeço também e parabenizo toda a diretoria da Academia Valadares de Letras. Felizmente, tenho que falar agora que acabou de acontecer um homicídio no bairro Carabina. Notícia de primeira mão pra você. Abaixa um pouquinho, Volta. Quem me conhece, governador Valadares, sabe que eu sou filho do senhor Adriano Dias da Silva, o casca grossa, e da dona Maria José Dias da Silva, dona Zezé. Não posso falar do meu pai e deixar de falar da minha mãe. Nada. Casca grossa, é. Mas da dona Maria José, que quando meu pai morreu, minha mãe com seis meninos pequenos, e nós lutamos muito, e graças a Deus, vencemos. Esse é o projeto que eu faço, governador Valadares, todos contra o crack, desde dois mil, recuperando vidas, levando pessoas. O projeto estava aqui, cheguei, estava pegando alguns patrocínios para o cartaz, entre eles, Coelho Diniz, Frigoleste, deputado Eros Biondini, construtora, beijo, do grupo Edivaldo Soares, e quero agradecer aqui, ao vivo, que o Mauro Bonfim, que viu esse projeto, falou, faz questão de ajudar. Muito obrigado, viu, Mauro. Ele viu aqui, folheando no intervalo aqui, viu que o projeto, leu o projeto, o que é que fala aqui, o senhor Aliro Dutra, que é um grande ajudador, viu aqui, DVDs, associações, que são beneficiadas, tudo aqui, e fez questão, de nos ajudar, na impressão, dos cartazes, que vão circular, em Governador Valadares. Claro, muito obrigado. Claro, é, porque nós, eu sou um advogado, com quase 30 anos de atuação, nos tribunais, nos tribunais superiores, e nós alcançamos um relativo sucesso, na advocacia, na vida profissional, nós temos que ter responsabilidade social, retornar para a sociedade, as dádivas, né, que o Supremo Criador nos proporcionou, nessa jornada de sucesso profissional, então é o mínimo que possamos fazer, de ter um pouco de responsabilidade social. Então você está de parabéns, e você segue, eu já disse, as trilhas do seu saudoso pai, que eu pude conhecer, ainda jovem, adolescente, chegando aqui em Valadares, para iniciar no rádio, e o Casca Grossa, esse fenômeno, né. Você costuma dizer que ele rompeu, é o único, eu falo sempre, o único candidato, em todos os tempos, a vereador, que rompeu sozinho, o quociente eleitoral, ou seja, ele era o fura-urna, ele furava a urna mesmo, estourava, pela sua popularidade, pela sua forma carinhosa, que tratava o povo, o homem no meio do povo realmente. Então ele sozinho rompeu o quociente eleitoral, sem precisar de coligação, de qualquer outro candidato, para servir de degrau, para que ele atingisse o mandato de vereador, e me lembro que, quando da sua morte, o corpo chegando ali, perto da Câmara Municipal, é uma multidão extraordinária, indo dar o seu último adeus, ao saudoso Adriano Dias da Costa, Dias da Silva, o Casca Grossa. E eu creio que nós temos que reverenciar essas pessoas. Eu digo que o governador Valadares precisa fazer realmente uma espécie de reverência permanente aos seus beneméritos do passado. Quem se lembra, por exemplo, de Dona Azulmira, vamos falar aí de Guilherme Gispreste, o pioneiro lá de Serra Lima, aquele carpinteiro que fez o traçado maravilhoso dessa cidade, de Raimundo Albergaria, do nosso Hermírio Gomes, um dos grandes prefeitos dessa cidade, de Ronaldo Perinho. Então chegamos aí a esses grandes, de Capitão Pedro, de Coronel Altino, quer dizer, homens que desbravaram essa terra aqui. Então, esses vultos históricos do passado, eu creio que todo Valadarense deveria citar pelo menos 10 pioneiros que ajudaram a edificar essa cidade. Muito obrigado, doutor Mauro Bonfim. Muito obrigado. Eu vou para o intervalo comercial, ao lado do doutor Mauro Bonfim, que deu aqui hoje uma aula para o Hércules, uma aula para o telespectador. E essa pessoa que é o Mauro Bonfim, eu vou estar confirmando com ele para voltar outras vezes no programa Veracidade. Mauro Bonfim, muito obrigado. Agradeço a você, boa tarde, boa tarde a todos os valadarenses e valadarenses.